Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá todo bom que eu tirei essa máscara, quer dizer que eu acabei de chegar da rua, vou gravar um vídeo com vocês aqui, comprando coisas na Amazon, porque eu amo comprar coisas na Amazon, já comprei o lift card aqui, né, como vocês podem ver, eu vou colocar aqui agora, computador, vou virar a câmera aqui pra vocês verem, deixa eu só colocar a senha, estou animada, vou fazer contas, vamos lá, ai meu coração, já deixei tudo na lista, não vou mostrar tudo pra vocês agora, porque senão não vai ser surpresa quando chegar, eu vou mostrar pra vocês tudo quando chegar também, Deixa eu colocar o código aqui agora Esse pedido feito, eu vou deixar assim pra vocês não verem E é isso Prontinho, gente, ordens todas feitas Agora eu vou virar a câmera pra mim pra conversar com vocês Bom, como eu fiz pra vocês aí, as ordens estão tudo feitas Quando chegar eu vou vir mostrar aqui pra vocês todos os pedidos que eu fiz E é isso, gente, estou muito ansiosa já E é isso, daqui a pouco, né, daqui a pouco eu volto pra terminar de gravar esse vídeo Tchau Primeira encomenda chegou, tô mostrando assim pra vocês porque tá com meu nome aqui, né, meu endereço Aí eu vou abrir aqui Peguei uma faca pra mim abrir porque Eu vou abrir aqui, né, meu endereço E aí 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 Chega o meu triondos que eu comprei Depois eu vou testar com vocês Eu não vou mexer nisso agora não Tô só fazendo vídeo só pra mostrar pra vocês O que chegou E chegou A minha capinha Eu comprei também uma capinha pra mim Que tá no meu celular, tá só por dentro E é isso, gente Depois eu abro melhor e mostro pra vocês Por enquanto Bem grosso Aí, ó, gente Ela é bem grosso Vou colocar Gente Eu vou esperar esquentar Quando esquentar eu volto A capinha eu já até coloquei no meu celular Vou virar Porque eu gravo com meu celular, né Se você já está Estranho Não gostei muito porque ela é muito fina Mas, enfim Tá aí Gente, esquentou aqui pra caramba Eu vou fazer só uma parte do meu cabelo Porque eu não Eu não sei nem como não faz isso Eu acho que tem que colocar assim Deixar um pouco, né Esse aqui já ficou mais Ó, dá pra perceber de lado Pra ver melhor Tá vendo aí Tá ficando Por que você quer deixar a capa no celular? Hum? Uhum Ficou bonito Não é? Se fazer um cabelo de lado Vai ficar aí, gente Nossa Tá vendo? Gente, falar pra vocês aqui Que as duas compras juntas Deu 22 E 62 As duas Então Vou montar pra vocês aqui Aqui, gente Tá lendo, ó 22 O geral 22 62 E é isso Oi, gente Mas eu não como ainda chegou Tamanho da caixa Eu vou abrir E vou montar E depois mostro pra vocês O que é Mais fácil Oi, gente Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Comigo tá tudo bem Por favor, ignorem o outro take Que eu estou horrível Mas é porque Essa semana tem sido corrida pra mim E tô passando por mim Coisas que Não veio ao caso falar Mas enfim É A gente montou aqui o que era Meu quarto Tanto que meu quarto tá Ó Bagunça Vou mostrar a zona Por conta que Teve que desarmar tudo Mas enfim Daqui a pouco eu arrumo ele Ele fica arrumadinho Vou mostrar aqui pra vocês O que que é Vou virar a câmera Calma aí A encomenda que chegou Foi minha cadeira A gente montou Olha a zona que tá Meu quarto Mas não vou mostrar ele todo Porque se não vai dar spoiler Eu vou fazer outra parte 2 do vídeo Calma que eu vou Ia mostrar pra vocês Meu quarto todo Mas não vou mostrar Então gente Como eu tava falando Eu ia mostrar meu quarto pra vocês Não Isso é só bagunça Que Minha cama mesmo Não vou mostrar meu quarto Porque eu vou fazer um segundo vídeo Mostrando como que tá meu quarto Agora porque eu enfeitei ele Coloquei 4 Coloquei isso Coloquei aquilo Tá perfeito Do jeitinho que eu queria Na realidade Nem tão assim Do jeito que eu queria Mas Tá ótimo Do jeito que tá Eu tô colocando as coisinhas No lugar Tô comprando as coisas que faltam Essa cadeira aqui Eu já queria comprar faz tempo Por conta que eu comprei A minha mesa aqui Vou mostrar pra vocês No vídeo também Então é isso Logo mais isso aí Parte 2 Do realmente Como tá meu quarto agora Meu Deus Então gente Eu acredito que Próxima vez que eu vou aparecer aqui Eu vou Vai ser Vai demorar um pouquinho Porque né Algumas coisas vão chegar Ó Uma coisa chegou Ontem Aí outra chegou hoje Tanto que eu tô com a minha roupa Vem ver Vem ver Se eu falar Nossa Verônica Não troca de roupa Mas não Não é por isso Tá E aí vamos ver Vamos ver O que vai acontecer Gente Voltei Mais uma entrega Da Amazon Essa caixa Essa daqui Não veio muito bonitinho Posicionar vocês aqui Pra gente abrir juntos Essa cadeira Essa cadeira Essa cadeira aqui Gente Não lembra Que eu montei Aí ela foi 52,48 Ela foi a mais cara Ela vai comprar a mais cara Que eu fiz No outro negócio Do cabelo Que eu comprei também Gente Muita coisa Com o meu cabelo Você não tem noção Sim Eu achei Que Ele é vermelho Ai Vai combinar junto Com as minhas outras Com as minhas Outras coisas Gente Ele é muito pequenininho Eu achei Que ele era maior Eu achei Muito fofo Vou testar aqui Com vocês Agora Vamos ver Esse aqui É Pelo jeito É porque não tá quente ainda Eu acredito Eu que é por isso Que não formou ainda Eu não sei se Ele tem que esquentar Eu não sei Vou mostrar Pra vocês O preço desse daqui E eu fiz Meu cabelo Ele pegou Viu gente Pegou Ele não tinha pegado Porque meu cabelo Tava sujo mesmo Oi gente Acabou de chegar Um outro E comendo Pra mim Lembra vocês Que esse vídeo Ia ser grande Né Ó Vou mostrar pra vocês Eu vou tirar Até com Um negócio Da armazão Aqui Porque eu tava esperando Que chegou Meus pincéis Eu falei pra vocês Já acabei de falar Que sou a doida Dos pincéis E a minha escola Pra mim secar Meu cabelo Porque Só Deus dá Para dar graça Pra não secar Meu cabelo Com secador Normal Porque dói muito Meu braço Vou mostrar pra vocês Dentro de pincel E eu comprei mais Mas é isso gente Uma esponjinha Também tem bastante Ai só Deus Na minha vida Gente Ela é bem barulhenta Eu pensei que ela Não era tão barulhenta Bom Eu achei que É porque tem que ver Com o cabelo molhado Né No caso Mas eu achei que secou bem E meu cabelo Tá todo Cagado Que eu tava deitado Mas eu achei Que ela é muito boa Tá Eu espero que Não estrague Né Por favor Minha esponjinha Nossa Ela é bem fofa Tá Gente Ela é muito fofa Caramba É a primeira esponjinha Que eu pego Assim de primeira E ela já é Já é fofa Tá Com um cheiro bom De novo Nossa Muito fofa Muito fofa Veio que Esse paninho aqui Eu acho que é pra guardar Pra levar os pincel Pra viagem Né Alguma coisa assim Chique Achei chique Se for dar esco Aí Eu tenho um mini pincelzinho Oi gente Olha o tamanho disso Que fofinho Outro Nem sei pra que que serve Eu acho que é pra passar a base Aí vem Acho que vai com efeito E veio com defeito Com esse 4 6 Tá Tô vendo que tá Grudado aqui Tá com cola Mas eu tenho bastante Desse daqui Então tá De boa Aí veio Pequenininho Outro pequenininho Não vai esfumar Eu amo pincelzinho Nem sei pra que serve Pra passar pó Outro pequeno Assim E assim E é isso A escova Foi 35,32 Que eles tiraram Do coisa que eu comprei Então foi 35,32 Agora vamos pro Pincel E o pincel Foi 15,98 Foi carinho Mas eu vou mostrar Agora pra vocês Oi gente Voltei Com mais uma encomenda E a última Porque já gastei mais E eu não vou abrir a caixa Pra vocês Porque eu já abri Eu esqueci de gravar Disfarça Mas o que chegou Foi minha água Termal Que fala Não sei Ela é prime Ela é um monte de coisa Eu vou virar Aqui assim A câmera pra vocês verem Ó Ela é assim Ela é da NYX Aí ela é Tudo isso Prime Não sei o que lá Não sei o que lá Rafixador E é isso Se vocês gostaram Do vídeo Deixa o like Se inscreva aqui no canal Me siga no Instagram E ative notificações Porque Em breve Terá mais vídeo E é isso Se gostaram Deixa nos comentários aí E daí o vídeo Tchau Tchau Obrigado.